Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Por que não joga comigo? Por que que você não joga comigo, Davi? Todo mundo tem chance de jogar, por que que você não joga comigo? Fala aí, fala aí, pode falar, pode falar à vontade, por que você não joga comigo? O que que deu? Ó, depois de jantar, ó, o menino tá com. Já tá profissional. Galera, só lembrando, essa live aqui vai até umas 5 da manhã. Vai até umas 8 horas da noite. Beleza, não tem nada aqui. Vou pegar um pouco de material. Ok, ok, ok. Ali em cima tem mais shotgunzinho que eu vou precisar pegar. Não, não, não. Não chega pra pegar mais shotgun. Calma. Não, não pega shotgun! Ele pegou mais shotgun! Eu pensei que o Bialistar ia chegar aqui pertinho de mim, tá ligado? Mal tranquilo, mas não. Ô, pega aí, ó. Pode pegar tudo aí, pega aí, pega aí. Rapaz. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Já tô profissional. Eu só precisava de bala de shotgun. Shotgun, shotgun. Ô, meu xará. Meu xará chamado Bialistar. Você é um Bialestrela, né, velho? Então chega mais aqui. Você tem bala de shotgun? Bala de shotgun? Não tem? Você tem um dab de shotgun? Você acha que eu não tenho dab de shotgun? Aqui, ó. Você tem bala de shotgun? Tamo junto, velho. É nóis. Aqui o menino é como, cara? Menino da sincronia, meu parceiro. É isso aí. Sou menino da sincronia. Ia, ia, ia. Pum. Rapaz. Posso te apoiar? Pode sim, meu amor. Pode sim. Cada compra que você fizer no Fortnite vai estar apoiando o canal. Se você colocar meu nome lá, Gabriel GF. Só isso mesmo. Então, obrigado mesmo. Quando você vai finalizar a live? Não sei, mano. Eu não sei. Eu não sei. O cara deu uma de Bob Mar... Bob Marley, não. Bob Mar... Ai, meu Deus do céu. Bob Marley, que que eu tô falando na moral? Bob Marley. Bob o construtor, velho. Agora que... A gente tem que ir lá pro foco, velho. Por famas, o foco. Olha o tanto de luz que tem ali nas... Ai, meu Deus do céu. Olha lá o cara. Olha o Zé Lutinho. Olha o Zé Lutinho, como que ele passa, ó. O Zé Lutinho vai como? Morrer. Cara, o cara roubou tudo, mano. É, eu queria ter acertado esse cara. Se eu tivesse acertado, já tava meio feliz já, né? Peguei um monte de Lut aqui. Meu parceiro, eu peguei um monte de Lut aqui. Que demora, né, velho? Pra matar um cara. O cara vai ficar no cover dele ali, velho? Eu só não tô rushando tanto assim, não. Porque eu não tenho material. Olha lá o menino aqui. Nossa Senhora. Eu vou ser o menino das traps, então, menino. Então, menina... Oxi. Caraca, velho. O cara errou o tiro em mim, velho. De novo ele errou o tiro em mim. Ô, e você também, velho. Caraca, velho. O que tá acontecendo aqui? É o Stain Snap, galera, ó. Morri. Tô morto. Meu Deus, ela não me matou? Nossa, veio um presságio ali, velho. Caraca, velho. Eu peguei umas 6 kills ali, velho. Como assim, velho? Bam, 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 bam Será que eu consigo... Não deu, galera Eu preciso de material, mas não tenho nada Eu tô aqui, só no chãozinho mesmo Só no chãozinho Padrãozinho Nossa senhora Olha a vida que o cara me deixou Com a bazuquinha É isso que acontece, gente Aí, ó É isso que acontece Dibrei 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 Haha Toma esse shield aqui Tranquilinho Ninguém tá me vendo, né? Ninguém tá me vendo mesmo, véi Olha lá Eu errei tudo Vai se matar, não Mano, essa estrela oculta, velho Agora que eu fui saber o nome desse skin, mano Na moral Estrela oculta Não, na verdade é um presságio Sei que era estrela oculta Mas não, era Ai, ai, ai Dois me tentando me acertar Ai, ai Foi É um galaxy ali, velho Eu queria tá lá Eu queria tá lá Mas eu não tenho material pra subir Ai Meu Deus Fala aí, cavaleiro Arrubre e Nelson Oxi Ai, ai Tô chegando Tô chegando Tô chegando Cheguei Mantei Nada aconteceu Tô subcontrole Tudo subcontrole O que? Fortnite, né, véi Fortnite, Fortnite Beleza Rapaz Ah, roubaram minha kill Uia, rapaz É humilde É humildade Por Nelson Pera Que tem um cara aqui Morreu Morreu também Olha o cara lá Em cima, véi Tem um cara aqui atrás, véi What the fuck Ai, o cara Nossa, eu tô perdido É muita gente De tudo que é lado, véi Recarregado Recarregado tudo 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 Taca minha skin, né, safado Tem um cara que tentou acertar eu de snipper A famosa Pô, tira essa shotgun Pô, tira essa shotgun da mão, cara Tira essa shotgun da mão, cara Caraca, o cara que tá acontecendo aqui Safado, véi O cara me viu ali, tá ligado Já pulou ali pra me matar O que que é isso, mano? O que é isso, véi? Sumiu, véi Ai, você Alguém pode clipar isso, por favor, véi Foi muito bom, cara Um ano me atirando Ai, ô Ai, você Puf Caraca, mano Que que foi isso, véi Olha lá, olha lá Olha o cara lá Olha o cara ali, ó Olha o cara ali, ó Olha aqui, né Pra ver se não tem ninguém Né Ah, não deu certo Mas eu peguei mais 29 killzinhas Depende do que Depende do que e da onde Cara, eu tô Aqui, tentaram Olha o cara com a meniga na mão Oxi Ah, tá Eu pensei que era a gente do 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 time Morre, cara Minha kill, beleza Foi, 32 killzinhas Oi, tudo bom com você? Oi, tudo bom com você? Tá dando certo O cara tá matando na kill Na kill Na trap Não, na real Não tô entrando mais nada Que tá acontecendo Ah, já falei isso, né Mas não tô entrando nada mesmo Ai, eu caí Nossa, que H esse foi Ainda bem que errou Ainda bem que errou Ainda bem que errou de novo Record Record, meu parceiro Vamos lá, hein Acho que dá, hein Eu acho Não tenho certeza Falta os caras ruxarem pra cima de mim Opa 38 40 40 Ai, por que que eu pulei aqui, velho Será que dá tempo? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Aquele cara tá teleportando, velho Aquele cara tá teleportando, mano 44 é meu record Ah, aquele cara tá teleportando 41 Beleza, tranquilo, tranquilo Beleza, jogando na tranquilância Tô com 19 de vida Boa 42 42 42 kills Tranquilo, tranquilo, tranquilo 44 Boa, Gabriel Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Não, cara 44 kills, velho Ai, meu Deus do céu, velho Ai, rapaz 44 é o meu record, mano 44 é o meu record Tem que fazer 45, pelo menos Meu Deus do céu Nossa senhora, velho Ah, lá embaixo Lá embaixo Boa Boa, Gabriel 46 kills Nice, Gabriel Ah, roubaram a minha kill Roubaram a minha kill De novo Ai, eu vou pegar essa kill Eu vou pegar essa kill Ai, ai Eu vou pegar essa kill Vou pegar essa kill Não, cara Tô pegando todas as kills possíveis, gente Tá ali Boa, 47 kills 50, 50 Vamos Vamos bater 50 kills Falta os caras, velho Cadê os caras, mano? Boa, 48 Tranquilo Resultimento desativado Ferro Não 49 kills Tranquilo, garoto Nelson Espera aí Espera aí Deve me pegar Ai Oh, cara lá Ai, cara Ai, cara Ai, velho Você não vai fugir Você não vai fugir Não Finalize ele pra mim 50 kills Tá, cadê os outros caras, velho Mano, 50 kills Caraca 51 pelo menos Vamos Não 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 O que eu tô fazendo na minha vida? Tô entendendo mais nada Vaza daqui, Gabriel Nelson Aí Véi, não acho mais ninguém, velho Vou fazer um negócio aqui, velho Tomar esse chudão aqui, velho Ai, meu Deus do céu 50 kills Boa, Gabriel Tá fechando a safe, velho Meu Deus, velho Que Mano Que parte do jogo é essa Que eu nunca joguei, velho Mano Eu cheguei numa parte aqui Que nem eu sei, velho Boa 51 kills Opa Boa, Gabriel Deu Ah 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 53 kills Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que que é isso Morro de queda Tá ligado Caraca Que parte é essa Do jogo Que eu nunca Eu nunca cheguei aqui Ai Ai Meu Deus do céu Caraca Velho Ae Ah GG Mano Que que é isso Véi Pô Aham 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 GG 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 Cara Que que é isso Mano Quem vai ganhar Quem vai ganhar Nosso time Por favor Ah Quem ganhou Quem ganhou Que que deu 53 kills Essa parte buga Ah 53 kills Mano Tchau 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 Tchau